Então vamos começar, gente, a nossa receitinha, colocando o azeite aqui na frigideira e vamos colocar uma cebola em lâmina pra fritar. Você vai usar o que você tiver sobrando aí na geladeira, viu? Vamos deixar ela dar uma burchada. Mistura rápida e fácil pro seu almoço ou jantar. É aqui no nosso canal, né, Mari? Com certeza. Aqui você vai encontrar a receitinha simples e fácil. Ó, vamos colocar. Tinha duas salsichas em casa. Vou usar aqui, gente. Pra ver se eu não gosto de salsicha, com certeza vai ter outra coisa pra colocar no lugar, né? Com certeza, né? Então, vamos colocar aqui um pedacinho de presunto. Ó, fritamos o presunto. Agora vamos colocar um pedacinho de tomate. Como que está usando? Um pedacinho de tomate. E as batatinhas fritas. Estavam aí sobrando na geladeira. Olha só. Aproveita tudo, viu, gente? E depois aqui, ó, a batata vai ficar top. Ó, aqui temos três ovos. E aí a gente vai colocar os temperinhos a gosto, tá bom? Põe aqui o vídeo pra mim. Aí vai ficar tudo na descrição, tá? Vamos bater. Agora a gente coloca os ovos aqui em cima. Coloca bem espalhadinho pra pegar em todo lugar. É, isso. Agora a gente dá uma mexidinha rápida, assim. Vou colocar a mussarela aqui uns pedacinhos espalhados, assim, se tiver, né? É, a gente tá usando porque na outra receita sobrou, né? A gente vai colocar aí já. Essa receita é um mexidão. Que é o que a minha vó sempre fazia, né, mãe? Quando tinha um monte de coisinha pouca, assim, você vai pôndo aí e mistura tudo. Fica um omelete delicioso, né? Que delícia. Precisa de maionária. Só o arrozinho, feijão. Já é a carne. E agora vamos tampar e deixar aqui abafado no fogo baixo. Amores, eu virei aqui e tô colocando de volta ali pra fritar a parte de baixo. Porque senão ele vai ficar cru em cima, né? Aí eu tive que virar aqui. Foi muito fácil. Olha aí, gente. O nosso omelete maravilhoso de sobrinhas da geladeira, né, gente? A gente, hoje em dia, a gente não pode desperdiçar nada. Quer dizer, nem um dia, né? Porque às vezes a gente tem só uma coisinha em casa, um pedacinho de uma coisa ou outra. Falar, ah, não vou usar isso aqui, não. Não dá pra não fazer nada, mas dá pra fazer isso, ó. Olha que maravilha. Bora comer? Quem vai comer é a Bia hoje. Vocês vão ver a Bia. Vocês querem ver ela? Ai, fala aí que eu quero ver. Hum, vim aqui experimentar. Hum. Ai, delícia. Tá uma delícia mesmo. O cheiro fica muito maravilhoso. Tá gostando, gente, da dica? Não esquece de deixar aquele joinha maroto pra nós. Inscrever no canal se você não for inscrito. Também seguir a gente nas redes sociais que vai estar abaixo do vídeo. E aí, Bia, qual a nota? Tá quente. Tá quente. Ai, gente. Tem uma amiga que falou... Amiga, por que você não espera esfriar? Ai, mas a gente não tem tempo, gente. Tem que acabar uma receita e começar outra, viu? Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha pra gente. Se inscrever, que eu já falei. Olha queijo. Ó. Então, gente. Curta. Comenta. Compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.